Oi pessoas lindas da minha vida, tudo bem com vocês? Hoje o Nando aqui vai te ensinar a fazer uma batata rústica super fácil, bem gostosa eu tenho certeza que vocês vão amar, então clica aí no gostei que me ajuda bastante e partiu receita Pra fazer essa receita eu vou utilizar 1kg de batatas médias que deu 10 batatas, mas aí a quantidade fica a seu critério caso você queira colocar um pouco a mais ou um pouco a menos Pra cortar batata é super simples, não tem complicação você vai cortar ela no meio, aí vai ficar duas bandinhas aí depois você vai cortar essa bandinha novamente no meio e já vai aí a primeira dica, na hora de você cortar as batatas corte de tamanhos iguais assim na hora de você cozinhar a batata ela vai cozinhar de forma igual e também na hora de você levar ao forno ela vai assar de forma igual caso você esteja se perguntando aí Ah Nando, eu não gosto de comer batata com casca, não tem problema bebê é só você tirar a casca aqui no meu caso, como eu quero fazer uma batata rústica eu vou deixar com casca agora caso você queira tirar, é só você tirar, não tem problema algum e convenhamos que fazer essa batata rústica com casca dá menos trabalho cortou as batatas, você vai colocar em uma panela água e vai colocar uma colher de chá de sal aí você vai ligar o fogo alto e vai esperar a água ferver quando a água ferver, você vai acrescentar as batatas e vai contar 4 minutos agora é muito importante que você bote aí seu celular para despertar em 4 minutos e quando passar os 4 minutos, você vai desligar o fogo, vai jogar essa água fora e vai deixar a batata escorrendo enquanto a batata está escorrendo, você vai colocar em uma tigela um dente de alho amassado, agora o alho tem que estar bem amassado e caso você não goste do alho, você não coloca aí você vai colocar também um pouco de azeite aí você coloca o suficiente para passar em toda a batata aí a depender da quantidade de batata que você for fazer você coloca um pouco mais ou um pouco menos aqui eu coloquei aproximadamente umas 5 colheres de sopa acrescente também uma colher de chá de sal e uma colher de chá de páprica defumada não sei se vocês lembram, mas no episódio que eu ensinei para vocês a fazer aquele frango maravilhoso assado no forno eu falei para vocês sobre a páprica defumada que ela é maravilhosa, dá para você usar até em ovo frito que você vai amar e o cheirinho defumado dela, nossa, deixa qualquer comida gostosa caso você não tenha ou caso você não queira utilizar a páprica defumada você pode colocar a páprica doce ou então a páprica picante agora tome cuidado na hora de colocar a páprica picante para não exagerar e caso você não queira utilizar nenhum tipo de páprica não tem problema também aí você coloca meia colher de chá de colorau só para dar uma corzinha na nossa batata aí dá uma misturada sempre que você for acrescentando os ingredientes você vai misturando para pegar o sabor no azeite e quando você colocar a batata o azeite fica bem aromático bem com bastante sabor e passar o sabor para a batata colocou o sal, colocou a páprica coloca um pouco de pimenta do reino aí é a gosto caso você goste bastante de pimenta do reino você coloca um pouco mais ou um pouco menos aqui eu vou colocar aproximadamente também uma colher de chá agora uma colher de chá rasa e aqui eu também vou colocar orégano aproximadamente meia colher de chá e vai sempre misturando como eu falei para vocês para o azeite ficar bem gostosão e depois passar essa gostosura toda para a nossa batata depois de misturar bem o tempero você vai pegar a batata que estava escorrendo vai acrescentar aqui dentro da tigela e vai misturar bem aí você pode misturar com a mão mesmo ou então com a espátula fica a seu critério e se você for novo ou novo aqui no canal eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder as notificações de toda vez que eu postar uma receita maravilhosa aqui para a gente tá bom? misturou o tempero na nossa batata você vai colocar um pouco de azeite meus amores, é muito importante que você use o azeite mesmo então você use o óleo eu particularmente prefiro o azeite porque já tem aquele gostinho gostoso do azeite mas caso você vá utilizar óleo não tem problema aí você coloca só um pouco menos para não ficar com muito gosto de óleo aí agora você vai colocar as batatas e quando você for colocar não coloque uma em cima da outra você tem que deixar um espacinho entre elas qualquer coisa você usa umas duas assadeiras aí mas não coloque uma batata em cima da outra caso você queira você pode colocar um pouco de queijo ralado por cima mais um pouco de orégano ou um pouco de pimenta do reino e levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por uns 30 a 40 minutos quando a batata ficar douradinha na parte de cima você tira de lá e eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e se você gostou não esquece clica aí no gostei que me ajuda bastante na divulgação do canal se inscreve aí no canal e eu vou comer aqui essa maravilha podem fazer aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar e se você fizer posta lá no Instagram e me marca lá eu sou Nando Andrade Nando com 1 no final nossa eu vou amar ver a receita que você fizer aí na sua casa e também eu vou repostar lá nos stories tá bom? muito bom e o gosto do alho tá bem suave não tá aquele gosto forte ela tá bem macia por dentro bem saborosa beijão na pontinha do nariz tchau, fiquem com Deus e até o próximo episódio fui!